E olha, em Arasatuba, um pai é suspeito de abusar sexualmente da filha, que tem apenas 8 anos. Ela passou por exame no Instituto Médico Legal e quem está lá é o repórter Márcio Adalto, que conversa ao vivo com a gente. Adalto, bom dia pra você. Já tem previsão de quando esse resultado do laudo sai? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O laudo, com o resultado desses exames, deve sair em 10 dias, Casa Grande, fornecido aqui pelo IML e entregue direto à Polícia Civil. A família está em choque com tudo o que aconteceu, estão todos muito abalados. A mãe contou à polícia que a filha de 8 anos foi passar o final de semana com o pai que mora em Birigui. No domingo, ela voltou pra casa, foi quando a mãe percebeu que havia um sangramento nas partes íntimas da garota, que acabou confessando ter sido abusada sexualmente pelo pai. O crime teria acontecido durante a madrugada, a criança estava dormindo quando acordou já com o pai em cima dela. O crime só não foi pior porque ela começou a gritar. Bom, a mãe decidiu procurar a polícia que encaminhou a criança aí pro IML e também procurou o pai, trouxe ele pra delegacia, mas não pôde prendê-lo porque não houve flagrante. Mesmo assim, ele foi acusado pelo crime de estupro de vulnerável e pode ficar até 15 anos na cadeia se condenado pela justiça. Agora, a criança tenta se recuperar depois desse trauma porque uma violência brutal, o abuso sexual e também cometido pelo próprio pai. Que situação, hein, Casa Grande? Situação lamentável, essa criança tem que ter acompanhamento psicológico, inclusive agora por conta desse trauma que vai acompanhá-la ao longo de toda a vida. Obrigado pela participação, Márcio Adalto ao vivo falando de Arasatuba.